E aí Você tá bem vida? Não pode dizer. Amor, você tá bem? Fala comigo, mano. Vem aqui, senta ali. Fala assim, deu uma luz. Não tinha uma luz aqui antes. Não tenho, mano. Agora tenho. Vai me atacar, sei lá, não sei. Olha aqui, vem aqui no meu celular. Vem aqui no meu celular. Excesso normal? Excesso normal? Olha aqui, olha aqui no celular. Excesso normal? Você é machista, irmão? Amor. Posso ver ela? Se sair de mim vai pegar em vocês, eu não vou. Amor? Não vou. Como? Segura ela, segura ela, tô botando. Cuidado. Não quero. Ela falou que você vai pegar na gente, mano. Foda-se, vou tirar dela. Por que pegar fogo? Segura ela, viado. Ai, pergunto, tá com o olho. Foda-se, vai. Ah, tá bem. Foda-se, vai. Gerdão, ela tá com o olho. Saltada olhando pra você. Tá vendo? Tá vendo? Tá chorando? Tô chorando, gerdão. Vem aqui Só leva ela Ixi, velho Ô Luana, se você estiver brincando para, mano Chega, acabou Amor, você está bem? Amor 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 Vamos Vamos Não Vamos, amor Por que não? Não quero Por que não quer? Vem Amor Amor Isso é o vídeo, mano Não vamos gravar mais nada Vamos conversar Olha aqui Fica aqui Amor É, tá bem Amor Para o poço ou não? Eu Tá perto? Eu Você ouviu, viado Mano, bizarro Você está aqui próximo do poço?